bom dia pessoal assim como eu prometi no vídeo inicial eu ia começar pela perneira olha só eu estou com o molde aqui pronto para poder fazer o outro e aqui é o seguinte é o mesmo jeito de você cortar a perneira vai aqui né você risca vai aqui aqui tem um canho outrozinho do onde fica a espora e aqui você vai esse molde já está tudo na medida e aqui você segue riscando vamos supor que aqui sejam saiu aqui do local vamos supor que aqui seja o meio de sala e aí você risca aqui você vai pronto aí está riscado a perna da perneira então agora eu vou com a fata o estilete cortando olha aqui no canhoto da do calcanhar faz uma funda um pouco cavada que é para ele pegar no pegar espora para a espora ficar a perneira ficar em enganchada na espora para ela não não rodar olha aqui ó olha aqui ó a faquinha bem amolada você faz o serviço rápido e aí oi gente dá o dá o dá o seu joinha aí se inscreva no nosso canal canal para que esse canal possa ir se espalhando para o Brasil, quem gosta da arte de couro vai aprendendo, pronto, cortado a perna da perneira você faz o seguinte, quando você corta a perneira você faz o seguinte, você divide ela no meio e você deixa ela toda certinha, aí, ela está toda certa pronto, o molde da perneira, da perna, está pronta, viu, toda, aqui ó, olha, aqui é a cava, a cava que fica aqui dentro da coxa do vaqueiro, e essa parte aqui é a parte que fica por fora aqui, por fora da perna, pronto, esse é o primeiro vídeo sobre a perneira, que você dê seu joinha, se inscreva e ajude a nós, sim!